Música A graça em meu viver Nas angústias e injúrias Tenho paz Em teu poder Se fraqueço Teu forte Infunção Ainda que eu passe Por curas aflições Jamais temer em nós Contigo sempre estou Te curas aflições E força Para prosseguir Mesmo em nós Eu forte sou Faz-me ser Parabéns E sedento de tua graça Em meu viver Nas angústias e injúrias Tenho paz Em teu poder Se fraqueço Eu forte estou Para que eu possa Brilhar por ti Cada vez Da minha vida Te jornal Pra que o mundo Veja em mim A tua luz A chama do amor A chama do amor Sejam sempre Sejam sempre A minha vida Certamente Ele levou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Em nós Perguntaram-nos por aflito Perito de Deus Sejam sempre Mas em muitas passagens Pelas nossas transgressões E o rio Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Com os santos Sejam sempre Sejam sempre Para ver E serento De uma graça Em meu viver Nas angústias E injúrias Tenho paz Em teu poder Seja ainda Nós Veja Seja de Deus Seja de Deus Para ver Você De uma graça Aleluia, gente Aleluia Aleluia